Agora eu queria apresentar a vocês, muita gente aqui já conhece, minha amiga cantora Dani Lopes. Por favor, Dani Lopes. Boa noite, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu só tinha de ser pra você, havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que a gente não deu. O amor que chegou para dar o que nem deu pra você. O amor que chegou para dar o que ninguém deu. É você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. É você que é bonito demais, se ao menos pudesse saber. É você que é feito de azul, me deixa morrer. É, só eu sei quanto amor eu guardei, sem saber que era só pra você. É, só tinha de ser com você. O amor que tinha de ser, se não, não seria o amor. É, só eu sei quanto amor eu guardei, sem saber. O amor que chegou para dar o que nem deu pra você. O amor que chegou para dar o que nem deu. O amor que chegou para dar o que nem deu pra você. É você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. É você que é feito de azul, me deixa morrer. Só de você, você sempre foi só de mim Obrigada, meus amores. Uma boa noite pra vocês e um bom show.